A produção fica padronizada, a Josina está falando uma coisa real, que você consegue dar padrão para todas as suas receitas, os seus bolos, principalmente para quem vende bolos, você precisa ter os bolos exatamente iguais, porque o cliente, quando ele compra novamente, ele quer comer sempre o mesmo bolo, porque se ele comprou de novo, se ele está comprando novamente, é porque ele gostou do sabor do seu bolo, ele gostou do seu bolo, então ele está esperando que o bolo seja idêntico, se ele estiver um pouquinho diferente, ele vai sentir e vai provavelmente reclamar ou nunca mais vai comprar com você. E para a gente evitar perder o cliente ou ter algum tipo de queixa, a gente precisa usar a balança para a gente ter um bolo super padronizado. E aí E aí E aí E aí